Fala pessoal, tudo bem? Quer aprender áreas e perímetros para o concurso do MP São Paulo? Então esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. Nesse vídeo de hoje está aqui, repete aí na sua casa, tudo lindo. Correção do Kiss, é isso aí. Qual o assunto? Áreas e perímetros voltado para o concurso do MP São Paulo. Foco Banca Gunespe, repete aí na sua casa, para cima deles e não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Antes de começarmos a nossa correção, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Já estamos quase aí chegando aí aos 400 mil inscritos, 300 e poucos mil. Graças a Deus é o canal que mais cresce no Brasil. Vamos juntos nessa caminhada, energia, energia lá em cima e vamos à correção da nossa questãozinha da Bunespe. Deixa eu fazer a transição aqui e simbora. Está aqui as minhas redes sociais. Troco likes e sigo de volta. Vai lá no meu Instagram. Está aqui, ó. Sensacional. E agora vamos à correção. Questãozinha de geometria plana. Sempre cai uma dessas. Vamos lá. Um terreno retangular foi dividido em dois lotes. Um e dois, conforme mostra a figura. Sendo que as medidas indicadas estão em metros. Beleza. Sabendo que o lote 1 tem a forma de um quadrado com 900 metros quadrados de área, então a área total desse terreno é... Vamos lá, pessoal. Ele quer a área total. A área total vai ser dada pelo lote 1 mais o lote 2. Beleza? O lote 1 já está dando para a gente. A área do quadrado é 900 metros quadrados. Então, se o lado é x, como é que eu encontro esse lado? Através da área. O lado de um quadrado é sempre igual à raiz quadrada da área. Simples assim. Então, x é igual à raiz quadrada de 900. Raiz quadrada de 900 é 30. Então, já sabemos que o x... Vou até apagar aqui. O x vale quanto? 30. Se o x vale 30, já tem como eu achar a área do lote 2. Porque aqui também vale 30. Então, a área do retângulo é base, vezes altura, não é isso? Aí eu matei a questão. Aqui é 20, aqui é 30, porque é um quadrado. Correto? É um quadrado. Aí, pessoal, um abraço. Se aqui é 30, Quanto vale isso tudo aqui? 50. Como ele está pedindo a área total... Vamos lá? A área total vai ser base, vezes altura, 50, vezes 30, vai dar 1.500 metros quadrados. Legal? Olhando lá as opções, cabareto, letra C. E essa foi a correção do quis. Beleza, pessoal? Está aí mais uma questãozinha para a conta. Então, pessoal, esse tema com certeza vai cair na sua prova. É um tema certeiro, áreas e perímetros. Falou em Munésbio, falou nesse assunto. Então, se você está enrolado, se você quer se aprimorar, vem estudar com a gente ainda há tempo de você salvar aí a sua aprovação. Aqui na descrição do vídeo, em algum lugar aqui embaixo, colocamos o link do nosso curso. E por ser online, com certeza, dá tempo aí de você estudar, de você se preparar. É só você fazer. É só você criar aí uma programação. Ah, vou assistir tantas aulas por dia. Porque as questões geralmente não são difíceis. É uma questão de hábito. É a do aluno ter aquele hábito com a geometria e perder o medo. É mais medo do que a questão ser difícil. Legal? Olha aí, dá para fazer essa questão aí de cabeça. Beleza? Então, pessoal, é isso aí. Vamos juntos nessa caminhada. Mais uma correção do quis. Amanhã vai rolar a publicação do quis de quarta-feira. E a correção vai ser na quinta. Legal? Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais. Vem estudar com a gente. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do nosso WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo. Um forte abraço. E matemática é o quê, pessoal? Para passar. Valeu. Abraço.